Bom dia a todos, então. Sejam bem-vindos à primeira feira de ciências virtual do Colégio Franciscano Espírito Santo. Apresento, então, o nosso ministrante, professor doutor Márcio Marques Martins, bacharel em Química, licenciado em Química, doutor em Química Teórica e professor da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, Campus Bagé. Ele vai ministrar, então, o nosso Workshop 4, programando de forma divertida com a linguagem Scratch. Conforme o nosso combinado, microfones fechados e as intervenções serão feitas pela mediadora, por meio do chat ou pelo nosso grupo. Aproveitem ao máximo e, então, passo a palavra ao nosso querido professor Márcio. Obrigado, professora Adriana. Obrigado a todos os presentes. Estou vendo a professora Raquel ali também, um bom prof. Então, é uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje, né, e poder falar sobre essa linguagem, né, já deixando de antemão, assim, a informação de que eu não sou especialista nela, mas conheço, né, já utilizei em sala de aula. E uma coisa que é muito importante falar, que as linguagens de programação, na verdade, a gente, sabendo a lógica de programação, a gente acaba se adaptando a cada nova linguagem que aprende, né. Então, eu trabalhei com uma linguagem bem antiga, chamada Fortran 77, que hoje em dia está numa versão bem mais moderna, acho que está em Fortran 95, mas a gente acaba programando, quando necessário, em qualquer linguagem que apareça. Bastando para isso, né, a gente percebeu uma coisa que existe em todos os programas, existe em todas as linguagens, existe uma lógica, né. E Scratch, como não é diferente das mais linguagens, ela segue essa mesma lógica, que é, existem pequenos pedaços, pequenas instruções, né, que se a gente colocar de uma forma encadeada, ou seja, primeiro faz isso, depois faz aquilo, se acontecer tal coisa, faça isso, se não, faça tal coisa, isso existe em todas as linguagens de programação, né. Mas o que faz o Scratch ser uma linguagem que permite programar de forma divertida? O que faz o Scratch ter essa característica, é que o MIT e os criadores dessa linguagem, eles trabalham, trabalharam com um cara muito importante, que criou uma linguagem chamada Logo, que era uma linguagem para ver como as crianças aprendiam e como se desenvolvia o raciocínio lógico-matemático. A linguagem Logo era uma tartaruguinha, né, e as instruções dessa linguagem eram muito simples, era para cima, para baixo, para esquerda, para direita, número de passos, né, então eles propunham problemas para as crianças, ah, faça a tartaruga desenhar um quadrado. Então a criança ia lá e dizia, para cima tantos passos, para direita tantos passos, para baixo tantos passos, para esquerda tantos passos, fazer um quadrado. Então eles queriam criar algo mais avançado. Então eles se utilizaram do conceito de encaixar peças, que todo mundo sabe encaixar peças. Tem aqueles, os Lego, né, que todo mundo já brincou com Lego, né. Vou ouvir aqui a pergunta do Ariel. Bom, então Lego, todo mundo já brincou de encaixar peças com Lego, né. Existem outros brinquedos que a gente também usa encaixes, né. E também o conceito de quebra-cabeças. E o quebra-cabeça somente determinadas peças se encaixam com outras determinadas peças. Então pensando assim, e fazendo com que o programador evitasse, né, ter que aprender coisas muito complicadas, eles pegaram os pedaços de código, colocaram em peças, e determinadas peças só vão entrar, só vão se encaixar com outros pedaços de peças, com outros blocos. E dessa forma, e usando cores também, eles fizeram uma coisa que é bem divertida, escolheram essa imagem do gatinho, que está no fundo aqui da professora Adriana, né, para ser o personagem principal de Scratch. Então eu vou começar a projetar aqui a minha apresentação. E eu vou falar algumas coisas e depois a gente pode fazer uma rápida parte prática. Se for possível fazer. Não sei se já está aparecendo a minha apresentação. Já está aparecendo? Ainda não, professor. Ué. Só que me falta agora. Agora está começando a aparecer. Ah, ok. Ok. Aparece? Sim. Beleza. Essa ferramenta aqui que eu estou usando, ela não é o PowerPoint, não é o Google... Presentation, né, ferramenta do Google Drive, não é nenhuma ferramenta desse tipo. É uma outra ferramenta chamada Genial.ly. Eu acho que vocês podem ver o link aqui, é genial.ly. Ferramenta que eu descobri há poucos dias, por intermédio de uma... orientando a linha de mestrado. Está fazendo um trabalho bem legal. e aqui também a gente pode programar alguns joguinhos, né, algumas estratégias de ensino gamificado. Bem interessante. Tá? E dentre outras coisas, dá para fazer apresentações. A minha apresentação, digamos assim, ela não está 100%, porque eu copiei slides de uma parte para a outra sem muito cuidado. Então, a princípio, deveria ter um menu que a gente clicava e ia bonitinho para as partes específicas, tá? Então, eu vou fazer isso aqui de forma linear, sem usar os links. Bom, então, essa aqui é a fala de hoje. Programando de forma divertida com a linguagem Scratch. Eu sou o Márcio. Aqui é o endereço do meu blog, tá? Depois eu vou solicitar a gravação para a Proc, se possível. E aí posso vir a postar no meu blog, certo? Tá? Se vocês quiserem visitar o meu blog, eu agradeço. Vamos lá, então. O que nós vamos falar hoje? Rapidamente, o que é o Scratch? Algumas possibilidades de uso do Scratch. O Programar em Blocos. Meu primeiro programa. E alguns desafios. E depois, alguns linkzinhos para vocês se informarem mais sobre o Scratch. Bom, primeira coisa. O que é o Scratch? Ele é de graça? Sim, o Scratch é gratuito. A gente pode tanto baixá-lo na forma de um software e executar no nosso computador, quanto é possível também entrar num site fazer um cadastro com um e-mail válido, né? E acessar o ambiente de programação e também acessar outros programas feitos por outros usuários. Eu vi que já fizeram algumas perguntas a respeito de como fazer isso, como fazer aquilo. E uma coisa que é muito interessante sobre o Scratch é que, no momento que eu crio um programa, eu posso deixar esse programa disponível para outros usuários. E não só disponível para que outros usuários utilizem, mas também disponível para que outros usuários abram o código e, inclusive, copiem para si. Então, uma forma bem particular de aprender, como qualquer outra linguagem de programação, mas no Scratch isso aí é potencializado, é ver como outros usuários programaram. É uma característica bem interessante dele. Bom, essa linguagem foi criada em 2007 pelo Media Lab do MIT e, desde 2013, já existe uma versão 2, ou seja, uma versão melhorada, disponível online e também como um aplicativo para Windows, OS X e Linux. Então, ele é multiplataforma. Os códigos gerados podem ser baixados, podem ser executados em qualquer ambiente Scratch, independente do sistema operacional. Então, o programa também é portável, que é um termo que a gente usa aí na informática. Se eu programo para Windows, não tem problema. Eu pego o código, copio e abro no ambiente para OS X e lá vai funcionar também. Ele também tem uma característica de que ele é mais acessível que as linguagens de programação textuais, porque a maioria das linguagens, a gente precisa digitar códigos. E uma coisa que é muito comum em linguagens, como, por exemplo, o C, é que se você errar uma coisinha, o programa não funciona. Então, por exemplo, se você precisa terminar com um ponto e vírgula as instruções... Ah, esqueci o ponto e vírgula. Não funcionou. O Fortran que eu usei, você tinha que colocar, sempre que possível, um número de linha. Mas o número de linha só podia ir em uma determinada coluna do arquivo de texto. Esquecia de botar na coluna certa o programa não rodava. Com o Scratch não tem esse problema, porque as instruções, elas já estão dentro dos bloquinhos. Então, não tem esse problema aí de errar a sintaxe. Se um bloco não encaixar no outro, então, não dá para usar. E tem alguns blocos que não vão se encaixar. A ideia, então, é que a gente encaixe blocos, vá montando um quebra-cabeças. E a execução é muito simples também. É uma outra coisa que é interessante no Scratch, é que a gente não precisa compilar o software. Ele já está... Já é possível testar o programa na própria janela de programação. A vantagem do Scratch é que, como ele... facilita a tarefa de programação, ele também se aproveita da sintaxe, ou seja, da maneira correta de falar a língua Scratch. Cada linguagem tem uma maneira correta de falar. Eu acabei de dar um exemplo que em uma delas você tem que botar um ponto e vírgula. Na outra, você tem que colocar o comentário numa coluna certa. Ele também se utiliza dessa sintaxe comum a muitas linguagens de programação. Então, aprendendo o Scratch, vocês vão estar se capacitando para aprender outras linguagens de programação. Mas a vantagem é que ela não exige demais do usuário. Então, cada bloquinho da linguagem contém um comando apenas. E alguns blocos permitem que eu agrupe outros blocos dentro dele. Nós vamos ver isso nos nossos exemplos. E também existem, por exemplo, esses bloquinhos, esses buraquinhos brancos, em que eu posso colocar valores. E esses valores podem ser alterados e eu posso testar o que essas alterações fazem. Depois eu vou disponibilizar essa apresentação. Vocês vão ver que se vocês clicarem em alguns pontos, aqui eu não alterei. vai aparecer alguns textos explicativos e até links para recursos interessantes. Depois eu vou dar uma aprimorada nessa apresentação. Eles se inspiraram também na forma como os DJs fazem mixagens de músicas. Então, eles vão cortando, colando, arrastando pedaços e trechos de músicas e vão fazendo suas mixagens. Eu edito também vídeos em um aplicativo de celular. Talvez vocês conheçam. Muito provavelmente conhecem. O KineMaster. A gente faz muito isso. Arrasta um pedaço de vídeo, arrasta um pedaço de áudio, arrasta uma imagem, arrasta um pedaço de legenda, clica e arrasta e aumenta a duração de um ou de outro. Então, é bem comum a maneira de usar o Scratch a outros softwares modernos. Bom, que possibilidades a gente tem com o Scratch? Eu posso dizer que a imaginação é o limite. Ele não exige conhecimentos prévios de programação. A pessoa pode partir de programas já prontos e ir estudando e ir aprendendo a linguagem. É ideal para iniciantes a partir de oito anos de idade já é possível começar a brincar com o Scratch. Para o professor de matemática é uma linguagem interessante porque ele trabalha conceitos matemáticos, como, por exemplo, números aleatórios, variáveis, sistema de coordenadas, coordenadas cartesianas. Para a partir de lógica ele trabalha condicionais. Se tal coisa acontecer, faça tal coisa. se não, faça tal outra coisa. O conceito de iterações, ou seja, iteração é um termo que a gente usa em informática para quando eu quero fazer uma coisa, vamos supor, dez vezes. Então, eu digo lá para o Scratch, olha, pega esse bloco aqui e execute esse bloco dez vezes. Cada vez que eu executo é uma iteração, não é interação, e-teração. ele executou dez vezes. Ou também eu posso pegar um outro tipo de bloco e colocar no programa e dizer, execute tal coisa até que uma determinada condição seja cumprida. Por exemplo, enquanto enquanto esse bloquinho não colidir com esse outro, apresente a mensagem tal na tela. Você está conseguindo, vamos supor. Então, trabalha esse conceito de condicionais. E também permite trabalhar a questão do design, resolução de problemas, que é uma coisa bem comum nas áreas exatas, química, física, matemática, biologia também. É proposto um problema e nós temos que resolver. Então, no Scratch a gente se propõe um problema. Ah, quero fazer um menino, eu vou fazer ele se aproximar de uma bola, aí eu vou colocar lá a potência do chute, eu vou colocar um número, e o ângulo do chute. E aí ele vai ter que traçar uma trajetória parabólica. Como eu vou fazer isso? Ah, então eu tenho que estudar, né, como é que eu vou simplificar esse problema a ponto de poder escrever com os bloquinhos. Então, trabalha essa questão do design, né, e desenvolve o pensamento lógico computacional. Isso é uma outra possibilidade com o Scratch. O que a gente pode fazer com ele? Se nós formos na página, eu vou colocar aqui no chat, se vocês acessarem o site Scratch MIT. MIT.edu, vocês podem entrar no site do Scratch e criar uma conta. Aqui eu botei uma captura de tela mostrando que existe uma página lá de tutoriais. Daqui a pouco eu mostro o site e a gente navega pelo site. Uma página de tutoriais. os tutoriais, eles estão na forma de vídeos, já com a janela de programação, vocês podem ir repetindo o que aparece nos vídeos. Os vídeos estão em língua inglesa, mas com legendas em português, então é perfeitamente compreensível, dá para seguir. Nós podemos fazer jogos, nós podemos criar histórias interativas, agora é interativo, não é interativo, ou seja, eu posso colocar personagens na tela e os personagens vão realizar determinadas ações de acordo com o que eu sugerir para eles. Ah, eu quero que o personagem vá para essa direção, aí o personagem vai. Eu quero que o personagem colete o objeto, ele colete o objeto. Então, historinhas interativas. Dá para fazer animações, ou seja, eu posso simplesmente fazer uma animação, o pessoal é que gosta, eu vou falar besteira, tá? Eu só gosto de fazer historinha no Gacha Life, não tem ninguém no Gacha Life aí, ou outros programas de animação, mas é possível fazer também no Scratch. Dá para fazer programinhas de música, eu achei um bem legal que o cara programa aquela música do Beethoven por Elise, ele fez um piano e aí as notas vão caindo, quando elas tocam na tecla, a nota é executada. Fique bem legal esse programinha. Dá para fazer coisas artísticas, dá para fazer animações com letras, dá para fazer quiz, dá para fazer... Nossa, tem muitas possibilidades. Então, como eu falei antes, é só a imaginação da gente que é o limite. Então, por exemplo, aqui eu peguei um quiz, se vocês clicarem aqui no info depois, vocês vão poder ver esse quiz aqui e eu vou mostrar na tela daqui a pouco. Aqui o Por Elise, que ele vai executando, eu vou mostrar também. Aqui um joguinho de labirinto, eu vi que também dá para conectar com a câmera da gente. e como a gente programa em blocos. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Não precisa decorar códigos, os códigos estão em forma de blocos, eles podem ou não se encaixar, cada bloco é um comando, as variáveis estão presentes em alguns blocos, basta alterar os valores das variáveis presentes nos blocos, não necessita compilar, os resultados são imediatos. Então, aqui, eu peguei e fiz uma captura de tela. Então, temos vários tipos de blocos. No ambiente de programação, eles estão à nossa direita, representados por cores, cada cor é um tipo de bloco de programação. Então, tem os blocos de movimentação, os blocos de aparência, os blocos de som, os blocos de eventos, os blocos de controle do personagem, os blocos de sensores, para programar a interação dos personagens com o usuário real, e aí eu já meio que respondo uma pergunta que foi feita lá no início, os blocos de operadores lógicos, maior que, menor que, igual, e os blocos de variáveis como vida, tempo, placar e etc. Então, aqui está o ambiente de programação em si, os blocos de programação estão aqui, aqui eu começo a jogar os bloquinhos, arrastar e soltar para fazer meu programa, aqui, uma prévia de como o programa vai ficar, essa bandeirinha é onde a gente executa o programa e o vermelho é onde a gente para de executar o programa. aqui embaixo vão todos os sprites, a sprite é qualquer objeto que se move, quando a gente joga um jogo de videogame, tem o personagem ou os personagens que a gente controla e tem os elementos de cenário, elementos de cenário que ficam se movendo independente da nossa vontade, por exemplo, grama, nuvens, aqueles elementos que a gente não interage mas ficam se movendo também são sprites, cada objeto que se move até um sprite, e aqui eu defino quantos e quais sprites vão aparecer, nesse ponto aqui eu seleciono, já tem uma biblioteca de sprites prontos, e aqui eu seleciono o cenário, também já tem cenário pronto, e nessa parte eu coloco coordenadas e ângulo, direção na qual o personagem vai se orientar, então aqui eu já posso trabalhar conceitos matemáticos. Bom, eu acho que agora a gente pode brincar a gente pode brincar de fazer alguns programinhas. Se vocês já entraram no ambiente do scratch, no link que eu coloquei aqui, pode ser que alguns aí já tenham cadastro, eu já vi que alguns falaram que brincam de programar no scratch, provável que saibam mais que eu até. Eu vou trocar aqui a minha tela. Então, quem aí já entrou no site do scratch já tem possibilidade de fazer um programinho? Eu entrei só ontem. Entrou só ontem, tá. Eu vou entrar aqui no scratch. Antes disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar alguns programas prontos. um minutinho. Para a apresentação, eu vou mostrar dois programinhas que eu fiz. Esse que é o primeiro programinha, que é bem simples, tá? Bem simplesinho mesmo. Vamos lá, uma guia do Chrome. Não, estou apresentando a tela errada. Eu quero ir para um programa mais simples primeiro. Qual que é agora? Não acho. Tá. Só um minutinho, pessoal. Eu vou fechar esses outros aqui porque eles estão me atrapalhando. Dois janelas é melhor. Acredito que agora vai aparecer a minha tela. Aqui eu já estou dentro da minha conta, né? Eu criei eu criei uma conta usando o meu e-mail. Coloquei uma senha, né? Recebi um e-mail de confirmação e eu estou aqui dentro do ambiente do Scratch. Está aparecendo para vocês aí? Sim, professor. Beleza. Sim. Bom, então eu tenho aqui um programa que eu já fiz antigamente, tá? Eu vou mostrar ele por último porque ele é bem complexo. Eu fiz um programinha aqui chamado Catwalk. É um trocadilho com a palavra passarela, né? Em inglês. Mas aqui eu quis significar também o passeio do gato. Então, eu carreguei aqui a partir de minhas criações. Está aqui meu gatinho. Então, eu faço o gato andar. Se eu fizer o gato andar para trás, dar o gritinho do Michael Jackson. Não sei se apareceu o som aí para vocês. Ele faz um bom ó. É um programinha bem besta, gente. Bem simplesinho. Então, como todo programa no Scratch, independente se é meu ou não, eu posso ver o interior do programa. Ou seja, eu posso ver como ele foi programado. Então, vou mostrar aqui para vocês. Eu vou colocar aqui no chat o link para esse programa. Vocês podem explorá-lo. Quase errei a palavra. Livremente. Então, olha só. Primeira coisa. Quando eu abro um programa no Scratch, já tem o sprite do gatinho. Mas se eu quiser colocar outro, eu venho aqui em selecionar um ator. Não vou fazer isso, mas olha só. Tem animais, pessoas, coisas imaginárias. Eu posso botar qualquer personagem que eu quiser. tá? Então, quando eu clico sobre o primeiro sprite, vai aparecer um espaço em branco aqui e eu vou selecionar aqui nos blocos de programação os bloquinhos que eu quero usar para o meu programa. Então, assim, eu peguei quando a tecla seta direita for pressionada adicione 10 a x. Então, onde é que está aqui? Dentro do bloco de programa eventos, aliás, dentro do conjunto de código eventos, eu simplesmente clico aqui enquanto a tecla espaço for pressionada e arrasto e solto. Já arrastei e soltei. Só que daí eu quero que seja seta direita. Então, eu clico aqui e tem uma série de teclas que eu posso selecionar já pré-programadas. Eu quero seta direita, eu estraguei meu programa. aí eu preciso adicionar um novo pedaço de código. Eu vou vir aqui no movimento. Aí eu procuro adicione, 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 adicione um determinado valor a x. Clico, arrasto e encaixo. Pronto. Já está feito essa parte do programa. Então, aqui, o que significa isso? Quando o usuário clicar na seta direita, o Scrat andará dez espaços. obviamente para a direita. Professor, uma dúvida de um participante que ele disse que colocou um fundo e os blocos dele sumiram, é a dúvida dele. Que lá no... Aí o senhor veja aí, não sei se é relacionado ao palco, que tem o palco no fundo ali, né? Tem o palco, é. O palco, para aparecer como fundo, você tem que selecionar o palco nessa parte aqui, de cenários. Só que os seus personagens podem ter sumido porque eles podem não estar selecionados. Ou você pode ter deletado sem querer, porque aqui tem um botãozinho invisível. Se eu clicar aqui, o meu gato não aparece. Pode ser que os seus personagens estejam com o olhinho fechado. Então, você tem que vir aqui e mandar mostrar o personagem. Pode ser que seja isso. testa aí e vê se é realmente isso que aconteceu. Eles podem estar invisíveis, ó. Pode estar aparecendo o fundo e eles não porque não está. ele coloca o seguinte, professor, os personagens aparecem, mas as linhas de programação ficaram invisíveis. Não os personagens, mas o programa segue funcionando. Interessante. Tem um participante, professor, que gostaria de se manifestar. Eu não sei se o senhor abre espaço. Pode falar, não tem problema. Pode falar, João Antônio. Bom dia a todo mundo. Bom dia. É porque cada personagem que o senhor clica, o senhor consegue adicionar outro personagem? Eu posso, posso adicionar outro, sim. É só vir aqui, vou adicionar um outro personagem. Vou pegar um animalzinho aqui. Vou pegar um morcego. Aí vai aparecer aqui embaixo, um outro strike. Quando o senhor cria o morcego, tem a programação do morcego separada da do gato. Separada, isso. E aí, se o senhor clica no palco, vai ter uma programação só do palco. Aí, quando o senhor clica no animal que o senhor quer, no personagem que o senhor quer, vai aparecer a programação dele, só. Sim. Eu acho que é por isso que ficou invisível. É, e também outra coisa, né? Não tem nenhum código, provavelmente, no palco do... Eu não me lembro quem é que fez a pergunta, perdão. Tá? Pode estar selecionado o palco e não tem nenhum programa, aí aparece em branco. Pode estar selecionado um personagem que não tem nenhuma programação, aparece em branco. Só vai aparecer código quando clicar, exatamente como você falou, João. Vai aparecer código quando tiver código e tiver clicado no elemento que tiver código. É isso aí. Obrigado pela ajuda. Leonardo colocou agora, professor, que agora ele conseguiu, que apareceu. Valeu com a ajuda do João Antônio aí. Obrigadão. Eu vou tirar o meu morcego aqui. Para mim, ele não serve no momento. Também eu quero que o gatinho faça outra coisa. Quando a seta for pressionada para a esquerda, eu quero que ele volte 10 espaços. Então, eu vou botar menos 10 na direção X. aqui, eu coloquei na aba som, no conjunto som, um toque o som. Aí, o que eu fiz? Eu fui na internet, baixei um somzinho do Michael Jackson, chamei de e aí, eu vim aqui e gravei esse som. E botei esse nome aqui. E aí, toda vez que eu faço o meu gatinho andar para trás, ele faz o gritinho do Michael Jackson. também botei andar para baixo, menos 10 espaços em Y. Vejam que é o outro bloco. E andar para cima, mais 10 espaços. Esse programinha é extremamente simples, faz o gatinho andar. Então, está aí o programa. E aí, eu executo na bandeirinha verde. Ele pode andar. Quando volta, ele dá o gritinho. É um programinha extremamente simples e não exige grandes coisas, nem grandes conhecimentos. Bom, eu vou... Aqui, depois, na apresentação, eu tenho todos os passos para fazer o programinha, tá? E eu capturei as telas, tudo bonitinho para vocês. bom, vou voltar. Eu vou projetar outro programinha, então. A tela de apresentação está me atrapalhando um pouco, mas tudo bem. Bom, eu criei um outro programinha que eu quero mostrar para vocês. Vou vir aqui nas minhas criações. Eu fiz um programinha que eu tirei de uma fonte que no final eu vou mostrar para vocês, que é o Sonic. Tá? O Sonic ele vai ficar pulando na cama elástica. cada vez que ele toca na cama elástica, e aí eu respondo a questão da colisão que perguntaram lá no início, cada vez que ele toca na cama elástica, ele vai escolher um ângulo aleatório para quicar, né? E enquanto ele ficar quicando na cama elástica, está tudo bem. Agora eu vou deixar ele propositalmente não tocar a cama elástica. Aí, quando ele bate no chão, ele grita, ai, como dói. é outro programinha extremamente simples, não tem grandes complexidades. Vamos ver o interior dele. Esse aqui, né, é um programinha um pouquinho mais complexo. Por quê? Porque eu preciso selecionar dois atores, selecionar dois sprites. Eu seleciono primeiro o de cama elástica, então eu venho aqui, ó, selecionar um ator tá? Ele tá lá em trampolim, tá por ordem alfabética as figuras, tá? Ó, trampolim. No meu caso, eu baixei um Sonic da internet com fundo transparente, né? Aí eu adicionei aqui, ó, em enviar ator. Na verdade, o meu trampolim também eu peguei um da internet, mas eu poderia ter pego o da biblioteca dele. E o cenário, eu vim aqui, selecionei um cenário, né? Tem vários, vários cenários possíveis. Eu peguei esse bem simplesinho aqui, Blue Sky. Tá? E aí, o que acontece? Quando começa o programa, tá tudo vazio. Esse espaço aqui tá vazio. Vejam que aqui é o espaço de programação do trampolim e aqui é o espaço de programação do sonho. Professor? Oi? Tem uma pergunta do Leonardo, ele diz que se eu quiser adicionar um chão com colisão, meu sapo pula, mas cai lá pro canto final da tela. Colocação do Ariel, tem que colocar barreira, mas ainda não aprenderam essa parte. Tá. Não sei se eu vou conseguir responder, mas eu vou tentar. nesse código aqui vai aparecer uma coisa. Tá? E eu acho que essa coisa vai ajudar vocês. Eu vou botar o código do meu Sonic aqui, se vocês quiserem explorar. Eu depois vou abrir o teu, Leonardo. Se eu fizer agora eu me atrapalho, tá? Então, assim, eu vou comentar o código do Sonic aqui com vocês. Então, assim, primeira coisa, eu vou posicionar aqui o meu trampolim, né? Aqui a direção, se eu clicar aqui, isso aqui são ângulos, né? Então, 90 graus ele vai estar de pé. Certo? Menos 90 ele vai estar de cabeça pra baixo. 180 ele vai estar voltado pra esquerda. Zero ele vai estar voltado pra direita. Tá? E aqui eu seto o tamanho do meu objeto. Se eu botar, por exemplo, 30, eu vou só mudar rapidinho aqui, vejam que ele aumenta. Então, 20. Bom, o que eu vou programar aqui? Então, aqui eu coloquei como comentários o conjunto de blocos de onde eu tirei aquele bloco. Então, por exemplo, no conjunto eventos, ó, quando a bandeirinha verde for clicada, eu vou agora no conjunto aparência, tá? Procuro o bloco defina o tamanho como, tem aqui em algum lugar, defina alguma coisa, defina o tamanho como, 20%, ele vai definir o tamanho do objeto, do trampolim, e ele, eu botei pra que ele vá pras posições x igual a zero e y igual a menos 160. Esse valor menos 160, ontem eu fiquei brigando com o programa, não sabia porque tava dando errado, o meu sonho que batia no chão e não gritava, tá? Aí eu descobri depois de muito penar, eu descobri. outro código de programa é quando a tecla seta para a esquerda for pressionada, eu vou adicionar menos 10 no espaço x, então isso aqui garante que cada vez que eu pressionar a tecla seta para a esquerda, o trampolim vai andar 10 posições para a esquerda. Mesma coisa nesse outro pedaço de código, vou lá no bloco eventos, quando a seta para a direita for pressionada, eu adiciono mais 10 a x, ela vai andar 10 posições para a direita. Então, aqui eu defino a movimentação e a posição inicial do trampolim. Ok? Bom, agora eu tenho que programar o Sonic, e o Sonic eu preciso que ele faça, ele tem alguns comportamentos, e aqui nisso está incluso o comportamento de colisão, e o chão do programa do Leonardo, não está tendo colisão. Talvez o que eu vou mostrar aqui te ajude, Leonardo. Deixa eu só pegar os meus comentários aqui, para me atrapalhar. Bom, então eu vou dar um zoom aqui. Bom, quando a bandeirinha verde for clicada, eu resolvi definir o tamanho do Sonic como 15% do tamanho original, eu quero que ele aponte para a direção 15, direção 15. Isso. Vou botar. Vou botar aqui direção 15. Bom, ele está assim originalmente, né? Eu vou deixar no valor anterior para não estragar meu programa. Tá? Vá para a direção menos 200, 150, ele vai estar em uma determinada posição inicial. Aqui, ó. Aqui é o menos 250. Tá? Aí eu peço para esperar um segundo. Aí ele vai repetir essas instruções que estão dentro desse bloco. Vejam que isso aqui forma uma espécie de uma pinça. Tá? isso aqui é uma estrutura de programação bem tradicional, bem clássica. Ele vai fazer uma instrução condicional até que aconteça uma coisa. E aí aqui, ó, esse menos 140. Tá? Eu vou voltar lá no trampolim. Vejam que eu coloquei a posição inicial do trampolim, x igual a zero, y igual a menos 160. Então, o que acontece? O menos 160 é a posição vertical do meu trampolim, a posição inicial vertical do meu trampolim. Esse valor aqui, depois de muito brigar, significa que o Sonic está abaixo da posição inicial do trampolim. Ou seja, é como se ele tivesse tocado o chão. Tá? Qualquer valor, no caso aqui, maior do que menos 160, tá? Significa que o Sonic tocou o chão. Então, isso aqui é um primeiro passo para você poder fazer uma colisão. Você tem que informar para o objeto que tem que colidir com o chão em que posição ele vai ser considerado colidido. Tá? Aí, aqui. Repita até que a posição y seja menor ou que menos 140. Bom, vocês passam se tocar na borda, volte. Se tocar na borda o quê? Na borda do trampolim. Certo? é isso? Se tocar na borda, volte. Aí tem um outro bloco condicional aqui dentro. Se, tocando em, aí eu seleciono qual objeto que ele tem que tocar para executar uma ação. No caso, cama elástica. Se ele tocar no objeto cama elástica, que é um sprite que eu trouxe de fora, não é da biblioteca dele. Então, aponte para a direção. Número aleatório entre menos 45 e 45. É aqui que quando ele bater na cama elástica, né? Se ele tocar na borda ele volte e se ele tocar na borda da cama elástica, então ele vai escolher um ângulo aleatório e vai continuar ficando. Então, ele vai lá para cima e vai voltar. E eu vou ficar aqui embaixo tentando fazer a cama elástica e encontrar ele na sua volta. Se ele tocar na borda da cama elástica de novo, ele vai apontar para uma nova direção aleatória e vai se mover. E vai descer de novo. Enquanto ele continuar tocando na borda da cama elástica, essa instrução vai ficar sendo executada. Quando é que ela vai parar de ser executada? Quando ele não tocar mais na borda da cama elástica. E aí, ele vai ter a possibilidade de ir para uma coordenada Y de valor menos 140 ou menos 130 que no caso aqui ela fica para baixo da cama elástica. E aí, quando ele tiver essa condição cumprida, ele vai dizer ai, como dói. E este é o programa que faz o Sonic ficar quicando na cama elástica enquanto eu fico fazendo a cama elástica se mover para lá e para cá. eu acho que isso pode ajudar a fazer isso. Ah, mas eu vi que o João já colocou um monte de dicas aí. Eu sou especialista, hein, cara? Eu não sou. Eu dou uma fuçada aqui e ali, né? Eu teria que estudar o programa com mais calma para poder dar uma resposta. Tá? E aí, eu quero mostrar para vocês ainda, acho que dá tempo, né, prof? Eu acho que dá tempo de mostrar um programa complicado que eu fiz já há alguns meses. Na verdade, há alguns anos. Tranquilo, temos tempo ainda, professor. Tá bom. Eu fiz um programinha, um quiz mais complicado seguindo também uma receita de bolo, mas só que eu personalizei para mim, né? É um quiz. Oi. Ele é um quiz que eu fiz sobre moléculas. Eu sou professor de química, né? Então, às vezes, eu lembro que eu sou químico, que eu não fico só lidando com tecnologias. E aí, eu faço alguma coisa referente a isso. Tá. Aqui. Quiz moléculas. Esse quiz é bem legalzinho. Ok, foi eu que fiz, né? Eu tenho que achar legal mesmo. Então, aqui é o seguinte. Eu começo o programa, tá? Aqui tem um errinho de programação que eu esqueci de dar um espaço no meu texto. Aí o gatinho pergunta qual o nome corresponde à LSD? Eu, na preguiça, eu não traduzi para português os nomes das moléculas. Então, tem três sprites aqui fazendo a perguntinha. O nome corresponde à LSD? É furano, etiléter ou ácido lisérgico? Não. Ácido de etilamida de sérgio. Ah, demorei demais. Droga. Volta lá. Qual o nome que corresponde à arginina? Ele é arginina? Vamos ver. Eu vou clicar no bonequinho. Aí ele diz, correto. Aí eu vou lançar outra pergunta. Três, quatro diadrox... Ácido de três, quatro diadroxicinâmico. Sei lá. Ácido cafeico. Ah, acertei. E assim ele vai. Tá? Ele vai... Lançando perguntinhas. Eu vou respondendo. Ele vai dizer se está correto ou se está errado. Aqui eu vou fazer um errado. Ó, a resposta certa é benzoapirena. E ele vai atualizando o placar. Esse programa, sim. Esse aqui exige bastante coisa. Tá? Eu preciso ter o cenário. Eu preciso ter o gatinho. Eu preciso ter o gatinho. Que vai fazer as perguntas. E eu preciso ter os três bonequinhos que cada um vai representar uma resposta possível. Mas de onde que os bonequinhos puxam as respostas? Eu criei uma série de arquivos texto. Texto mesmo. No bloco de notas do Windows. Em que eu coloco as respostas possíveis. As palavras, as respostas possíveis. Uma abaixo da outra. Eu tenho um outro bloco de texto. Bloco de notas. Na verdade eu tenho três blocos. Mas ok. Tá? Eu tenho blocos de texto com o texto que eles vão pegar na pergunta. E vão jogar lá aleatoriamente uma palavra. Certo? E aí está tudo aqui. Quando for clicado, mude para Answer Choice. Ou seja, tem um arquivo de texto chamado Alternativas de Resposta. Que quando eu clicar, ele vai me fazer uma pergunta. Aí aqui. Quando receber, mostrar respostas, mostra, diga. Aí ele vai lá e escolhe dentro do arquivo chamado Answer Choice. E ele vai escolher uma possível resposta. Esse boneco aqui. Vai escolher uma palavra aleatoriamente na minha lista de respostas. Só que tem um boneco. Tem uma condição aqui. Eu não lembro. Faz tempo que eu fiz. Que ele vai fazer com que. Um dos três bonequinhos. Escolha uma resposta errada. Vai fazer com que o outro dos três bonequinhos. Escolha outra resposta errada. E ele vai fazer com que um dos três bonequinhos. Escolha a resposta certa. Então os três bonequinhos estão programados de forma similar. Mas ele sempre vai saber. E aqui é só fuçando o programa. Não vou lembrar agora. Como é que eu faço direitinho. Mas está aqui no programa. E dois bonecos vão escolher da minha lista de nomes. Uma resposta errada. Um vai escolher a resposta certa. E o gatinho vai escolher uma molécula para fazer a pergunta. Tem lá o nome das moléculas. Ele vai escolher a pergunta. Com um nome complicado. E ele vai escolher... Um dos bonecos vai escolher a resposta que está na mesma linha. Os outros dois vão escolher respostas que estão em outras linhas. Que automaticamente estão erradas. Vejam que o programa do gatinho é bem complicado. Tem muitos, muitos, muitos blocos. Três blocos grandes de programação. Eu não vou mentir para vocês. Eu não criei isso aqui do zero. Eu copiei mesmo. Na cara dura. Só que o quiz original era sobre cidades e capitais. Era sobre países e capitais. Então ele perguntava. Qual é a capital do Azerbaijão? Eu não sei agora. Vocês devem saber mais que eu. Aí botava lá. A capital do Azerbaijão é Londres, Paris, Karate. Não sei qual é a capital do Azerbaijão. Mas uma só era a capital certa. Aí eu adaptei para moléculas. Tá? Bom. Eu vou parar de apresentar essa tela aqui. Ah. Eu vou botar o linkzinho desse quiz para vocês. E depois eu vou mostrar para vocês de onde eu tirei. O link aqui no chat. Vou voltar a apresentar a minha... Minha janela de Enelie. Se voltar aqui, ó. Esse primeiro programinha do Catwalk, eu dou os passos de como fazer, tá? Depois eu vou compartilhar com vocês a apresentação. Eu vou botar no meu blog, inclusive. Bom. Querem aprender mais sobre Spratch. Como vocês podem fazer isso? Aqui, ó. Tem um linkzinho, tá? Para como construir esse quiz interativo. Tá? Eu dou todas as dicas. Dou o link para o programa. Tá? Se quiser fazer o programinha do Sonic no trampolim, eu mostro aqui em passos rápidos como fazer. Selecionar os sprites, que é o Sonic e o trampolim. Selecionar o cenário, como eu estava mostrando agora há pouco. Aqui eu mostro em zoom os bloquinhos, né? E onde eu puxo cada bloco. Aqui a programação de blocos do Sonic. Aqui o quiz interativo. Eu estou mostrando ele em execução. E para saber mais. Quero aprender mais sobre Scratch. Então, eu coloco alguns links aqui. Bom, tem uma revista, não sei se vocês conhecem, mas muito provavelmente conhecem. Tem tanto o Arduino quanto o Raspberry Pi, né? São duas propostas diferentes, né? O Arduino, a gente pode criar protótipos, né? Dá para fazer robozinho, braço mecânico. Dá para fazer automação residencial. Dá para fazer carrinho de controle remoto. Dá para fazer um monte de coisa, né? Aí existe uma linguagem chamada ArduBlock que permite programar o Arduino de vocês. É baseado no Scratch e a gente programa com blocos também. Existe uma interface S4A que é o Scratch for Arduino. E aí vocês podem encaixar blocos para simular um protótipo feito com o Arduino. Aí vocês testam no computador antes e depois vocês vão para a prática montar os protótipos. E existe também o Raspberry Pi que é uma proposta similar, mas diferente. Raspberry Pi. A Ariel, o ArduBlock é de graça, sim. Aham. Tá. O ArduBlock e o Scratch. Vou colocar os links aqui, caso vocês tenham interesse. Acho que já tem alguém com interesse. Vamos ver aqui. O S4A. Tem aqui. O Raspberry Pi, ele é um computador, né? É um computador plenamente funcional. A gente compra lá um cabo HDMI. Ele tem portas USB, ele tem porta para cabo de rede. As versões mais modernas, a partir da 3, já tem acesso ao Wi-Fi e Bluetooth. Bluetooth. E eu instalo lá no cartão de memória um sistema operacional Linux, né? No caso, o Raspbian, né? E ele já vem com um monte de linguagem de programação educacionais, incluindo o Scratch. Aí, tem uma revista chamada MagPi, uma revista gratuita, versão digital. E tem um número especial da MagPi, que está lá no meu blog, nesse link aí sobre Scratch. Só com programinha de Arduino. O programa do Quiz e o programa do... Qual é o outro que eu fiz? Ah, esse do Sonic, né? Eu tirei a ideia dali, tá? Dentro do Scratch, tem o Scratch Studio. Tem um monte de ideias que vocês podem aproveitar. Existe também a plataforma Udemy, ou Udemy, ou Udemy, sei lá. Que é uma plataforma de ensino gratuito, à distância. E ela tem um curso gratuito de Scratch lá. Vocês podem fazer. Depois, se gostar, né? Vocês podem falar com os pais de vocês para adquirir cursos pagos, mais avançados. Ah, eu botei duas vezes o link, agora que eu me dei conta. E também vocês podem ir no YouTube, sei que vocês são craques no YouTube, deve ter um monte de YouTuber aí. Vocês podem ir lá procurar cursos grátis de Scratch. Eu vou botar um link aqui também de um dos meus canais no YouTube. Tem alguma coisa sobre o Scratch lá. Mas tem sobre outros programas interessantes que vocês podem vir a usar para as aulas de vocês, para realizar trabalhos. E um outro canal aqui com experimentos de físico-química, que é a minha especialidade. São experimentos feitos pelos meus alunos, filmados, editados por eles. Eu só disponibilizo os vídeos lá. E pode dar ideias para futuros projetos de feira de ciências e para quem está aí. Alguns já estão no ensino médio, né? Mas os que ainda não estão, futuramente se depararão com esse problema aí de ter que bolar experimentos, né? O prof. Paulo lá que gosta de fazer bastantes experimentos, né? Bom, pessoal, eu não quero me estender mais, tá? Então eu gostaria de agradecer a atenção de todos e desejar que vocês fuçem bastante aí na plataforma e brinquem de fazer programinhas aí no Scratch, tá? Para aprender. Certo? Então eu agradeço a todos e me coloco à disposição para falar mais um pouco aí. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta ao professor antes de nós encerrarmos. Seja à vontade, pessoal. Professor, dá para... Não sou chato. Por exemplo, desenhar um personagem? Desenhar um personagem? Eu vou dizer uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos, né? Porque na graduação eu dou aula de Química. Mas no mestrado eu dou aula de Tecnologias, né? Geralmente, quando me perguntam uma coisa, a minha resposta é não sei. Não sei, mas a gente pode descobrir. Mas eu acho que é possível sim. Tem como. Tem como. Dá para desenhar sim. Dá para desenhar. Dá para desenhar? Só que eu não sei. Dá para desenhar. Vamos ver aqui. Tu diz assim... Como os comandos do Scratch faziam desenho? É isso? Sim. Tá. Olha, eu achei aqui, ó. Um vídeo no YouTube. Eu não sei a resposta, mas o oráculo sabe. Eu vou botar um link aqui que talvez te ajude. Como desenhar um personagem no Scratch? Ah, eu concordo com o Ariel. Pelo Scratch é ruim. Tá. Mas... Deve ser possível. Eu achei um linkzinho aqui. Como desenhar um personagem no Scratch? Ali onde tu vai adicionar o personagem, tem a opção ali de selecionar o ator, de pintar, e eu dei a enviar, aí tu pode botar um que tu pegou, por exemplo, no Photoshop, ou no pintar, tu desenha no próprio Scratch, ali tem a ferramenta. Mas eu acho que a ideia dela era pegar e com o Scratch ir fazendo o desenho. Acho que era isso, né? Pois é, exatamente. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso. Apenas seria quando tu tivesse aqueles painéis para desenhar com aquelas canetas digitais ou com o mouse. É isso aí. Mesa digitalizadora. Isso aqui é muito útil, gente. Nossa. Uma maravilha. A melhor aquisição que eu fiz antes mesmo da pandemia. Comprei já há alguns anos. É muito bom. Eu tenho uma dúvida. Eu segui a mesma coisa que tu fez mais ou menos ali com o Sonic. Só que quando eu conecto, repeat until, y position, menos 177, papapá, ele buga. Não está funcionando. Não funciona. Não está. Por quê? Tem que olhar lá no teu trampolim. Tem lá as coordenadas x e y, né? Você tem que ver qual é a coordenada y que está o seu trampolim. Tá? Aí lá no programa, quando você define a posição inicial do trampolim, você tem que repetir aquelas coordenadas lá. E depois, na posição do Sonic, repeat until, não sei o quê. O valor de coordenada y dele, vamos supor, o meu trampolim era menos 160 a coordenada y. Então, o meu Sonic, para considerar que ele bateu no chão, eu botei menos 140, porque menos 140 é abaixo ali nas coordenadas, no sistema de coordenadas, né? Scratch, é abaixo do menos 160. Ou seja, eu estou indicando para o Scratch que ele não tocou no trampolim. Ele está em uma distância abaixo do trampolim. Eu queria que fosse, eu não queria um trampolim, eu só queria que fosse um chão colisão. Se ele passasse até o coordenado, ele parava. Tá, então você tem que ver qual é a posição que você colocou o chão. Vai ter uma posição x e y. Eu sempre deixo no zero. Aí quando eu começo o jogo, o sapo cai para menos 77 e fica ali. Você coloca no zero. Talvez, lá na programação, você tem que dizer... Aí você tem que ir testando, tá? Eu não vou saber agora te dizer direito o número, mas assim... Se o teu chão está em y igual a zero, então tem que ver se a posição menos 1, por exemplo, ele considera que o sapo passou do chão e aí ele vai dizer que colidiu. Tá? Entendi, mas teria como, por exemplo, chegou em tal coordenada, para, não pode descer mais. Deve ter como fazer. Que é mais ou menos isso. Deve ter como fazer. Alguém está falando aí? Tem o se tocar na borda, Val. Na borda, é. Sim, tem isso. Que nem eu botei no meu programa, né? Se tocar na borda... O bom do Scratch é que tem uma comunidade que fala português, né? Vocês podem entrar no site do Scratch e... E tem, acho que, fóruns lá, né? Vamos ver aqui, ó. Tem jogos muito bons também, que parecem que tem telefone de computador. Ah, eu não vou achar aqui agora. Mas, assim, mesmo fora do site do Scratch. Se vocês quiserem, vocês podem botar aqui, ó, fórum Scratch. E vai ter um monte de gente discutindo ideias, ó. No próprio Scratch tem aqui, ó. Fóruns de discussão do Scratch. Tá? Por exemplo, tem o Scratch Brasil. Tem um monte de site aí discutindo Scratch. Eu vou botar uns linkzinhos aqui, ó. E, muito provavelmente, as dúvidas que vocês têm, é mais um da lista não sei. Exato. Mas eu prefiro falar que não sei, tá? E dizer assim, eu não sei, mas eu sempre complemento. Mas eu sei buscar. Tá? Uma coisa que é muito importante, nos dias atuais, a gente não é obrigado a saber tudo. Não é. Nem o professor é obrigado a saber tudo. A gente não tem que posar de, ó, eu sou o cara que sabe tudo. Não, gente. A gente tem ferramentas aí à mão, como, por exemplo, o celular, né? Hoje em dia eu não preciso nem digitar mais, né? Eu vou ali, se eu tiver um Android, né? Ok, Google. Ou se eu tiver um iPhone, né? Uma Siri. Né? Se eu tiver um... Um Echo Dot da Amazon, Alexa. Pô, resolve aí pra mim, sei eu, seno de 60 graus. E ela vai lá e faz. Então, não sei como fazer. Mas eu sei como procurar. Então, eu vou lá e digo. Ok, Google. Como fazer um personagem colidir no Scratch? E ele vai lá e acha algo que se encaixa dentro disso. Pode não ser a resposta que eu estou procurando. Mas pode ser um ponto de partida. Né? Então, nesses fóruns, alguém já teve a dúvida. E está resolvendo pra mim. Pode estar resolvendo pra mim. Exato. Tem muitas formas pra aprender Scratch. E não só Scratch. Vocês podem aprender, por exemplo, a fazer aplicativo celular. Né? Tem uma plataforma chamada AppPy. Pra fazer aplicativo gratuito celular. Tem o MIT App Inventor. Também é do MIT. Vocês não precisam saber nada de linguagem de programação. Só encaixar e colocar elementos dentro de um celular virtual. E vocês criam um programinha. Exportam, instalam. Pode até colocar na loja de aplicativos, vender e ganhar dinheiro. Né? Tem muitas maneiras de aprender hoje em dia. É questão da gente sentar e fuçar. Tá? A minha ideia de apresentar o Scratch é pra vocês, que ainda não fuçam em programação, comecem a fazer isso. E pro que já fazem, bom, dizer, vocês não estão sozinhos no mundo. Tem mais gente fazendo. Né? Mais alguma pergunta, pessoal? Senão a prof vai encerrar. Não? Professor Márcio, o senhor gostaria de falar mais alguma coisa antes de encerrarmos? Só agradecer a presença de todos, né? E a audiência atenta que eu tive aí, né? Assim, essa hora de conversa, né? E desejar que vocês realmente, né? Assim, empenhem em fazer programinhas no Scratch. Aprender lógica de programação. E dizer que programar hoje em dia é uma habilidade que está definida nas competências para o século XXI. Com certeza, quem se embrenhar nesse mundo da programação, vai ter habilidades que, para o mercado profissional aí, desse século que está iniciando, recém, estamos na década de XX, né? Vão ser muito importantes. Vocês, com certeza, serão profissionais diferenciados se aprenderem a programar. Tá? Desejar que vocês tenham muito sucesso na vida de vocês, que vocês tirem boas notas aí na escola, tá? E, em breve, que possamos nos encontrar aí na Unipampa, né? Como professor e alunos. Tá? Agradecer o convite, né? Da professora Adriana, da professora Anelena, da professora Paula Cantão. E, gentilmente, confiaram em mim para essa tarefa. E desejar que vocês tenham aí um ótimo final de semana. Então, pessoal, de coração, em nome da Escola Espírito Santo, né? Nós agradecemos aí a presença do professor Márcio, trazendo muitas novidades aqui para nós, né? E vocês também, participantes, nessa manhã de sábado, que estão aqui presentes para aprender a acrescentar. Então, o meu muito obrigado para todos vocês. e esperamos vocês na live de encerramento, tá? Que será às 11 horas e 30 minutos, com o Rodrigo Flores. Um beijo no coração de cada um de vocês. Um abraço, pessoal. Um beijo no coração de cada um. Um beijo, um pouquinho. Um beijo.